Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala, porque tudo é distante Quando chega a flor e vela, a alegria se desperta, a nossa alma cria asas Não tenho nada, que tenho, tenho tudo, sou rico em sonhos e pobre, pobre não Todos juntos vamos lá, vem dançar no mesmo compasso, para frente e para trás, para baixo e para o ar Mas você nunca veio e não chegou, e o meu vestido azul se amassou, e essa não é a minha skin Garoto lindo, seu olhar, me deixa louca de delirar, garoto lindo, é tão bonito, e o meu coração quero te entregar Me diz onde você está, você é minha outra metade, sempre vou te esperar Tindom, tindom, toca os sinos no amor, quando estamos juntos Tindom, tindom E com toda a sua manha, convida ela pra dançar Bim, 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 miau, 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 gatinho, miau, miau Tindom